MÚSICA Amiguinhos, estamos aqui presentes com o guru dos videojogos em Portugal. Ivan Barroso, como estás Ivan? Tudo bem, Ricardo. Digamos. Bem, obrigado. O teu primeiro contacto com a primeira máquina devemos ter a mesma idade? Sim. Sim, Spectrum. Possámos talvez um Spectrum, também extra de 48, por aí. Fala-me da tua evolução até aos tempos de hoje. Tenta coisa, acho que não somos até da mesma geração, que é. Começámos com os legros, não é? Com os legros. E depois de repente temos os computadores tipo, é pá, isto é mais giro. Fala-nos um pouco da evolução dos videojogos em Portugal, em termos de indústrias. Sim, pá, nós começámos com o Spectrum, ou quase com o Spectrum. O primeiro jogo português é de um X81. O X81 é também da 5R, não é? Da 5R. Fizemos muita produção nos anos 80. Aquela coisa, fizemos muita coisa, mas se o jogo não viesse em português, ou tivesse só um nome português, nós nunca saberíamos que o jogo era português. E Portugal não tem nenhuma representação na consola nos anos 90. Nada. Depois, no novo milénio, como se dá aquele boom da internet e dos sites mobile também, e também não só dos browsers, mas também dos sistemas mobile, Portugal começa a entrar na indústria novamente, tem outro grande boom, se calhar à mesma semelhança que teve nos anos 80. E depois assim na segunda metade cai um bocado, e nos últimos anos tem estado a subir. Até te posso dar este exemplo. O nosso crescimento é sempre sustentável. Entre 2000 e 2009 nós fizemos muitos jogos, mas entre 2010 e 2014 já fizemos mais jogos do que a década passada toda junta. Nós temos aqui desenvolvedoras a nível nacional, capazes de competir com o que se faz lá fora? Sim. São capazes de competir, às vezes também... Competir, não digamos por aí, mas fazer, digamos, construir projetos. Sim, os projetos estão aqui na altura, não será de ser projetos com qualidade, não estamos a falar de, ai o jogo do galo em 3D, não é? Que é sempre a coisa mais fácil a fazer. Temos aqui projetos mesmo muito interessantes, não só que já foram lançados nos últimos anos, mas também que ainda vão ser lançados. Há aqui projetos com uma qualidade sustentável no mercado. É preciso é que essas pessoas consigam se aguentar no mercado. Será que temos apoios cá em Portugal para isso? Como é que essas empresas conseguem sobreviver? Estamos a falar de produções de level 1, por vezes a acontecer, não é? De um jogo. Sim, sim. Há sempre aquela coisa da gente que queremos sempre ir para o estado, não é? O estado de apoio. O estado de apoio. Será que existem? Existem, mas não são assim tantos, nem na dimensão que se calhar seriam necessários. Muitos dos estúdios que estão cá em Portugal são sempre estúdios pequeninos, poucas pessoas e que estão ai 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 ai, mas ainda estou a trabalhar e estou a fazer outras coisas enquanto estou a fazer o jogo. O que é que esperas desse futuro do desenvolvimento de videojogos em Portugal? Sustentabilidade. É isso que eu espero, ou pelo menos ambicione que haja sustentabilidade em Portugal. Fala-nos em 3 ou 4 títulos que vão surgir aí no mercado. Vão surgir agora no mercado, para o ano que vem ainda não estão lançados, vamos falar nisso. Temos o Rush, que está cá para ser demonstrado, que vai ser lançado, não sei se é este ano ou só para o próximo, mas já está aqui uma das demos disponíveis para ser lançado. Temos o Gritty Guns, também. Também é um projeto muito interessante, especialmente se for lançado uma consola, que espero bem que eles consigam lá chegar. Eu pergunto, tendo em conta o enorme mercado que a indústria de videojogos tem a nível mundial, valores altíssimos, porque é que se aposta tão pouco cá em Portugal? Isso é daquelas coisas, há uma razão, há razões, não é? Alguns dizem que, por um lado, é a formação académica que te deixa muito a desejar, não só nesta área, mas em qualquer outra área, porque o ensino português quase que muda, é roda para fora, agora entrou um novo ministro, logo muda-se o sistema de ensino, isso não cria sustentabilidade nenhuma. Por outro lado, há a discriminação quase que se faz sentir, não é? De pessoas a dizerem, videojogos, mas isso dá dinheiro, ou já deixava-se de fazer videojogos e fazer de uma profissão como deve ser. Há imensas razões, pode ser só uma coisa, não há dinheiro, para fazer isto tem de ser por amor à camisola, o amor à camisola também não dura para sempre. Não dura para sempre. Ivan, vamos terminar, para te fazer a pergunta da nossa geração, no tempo da K7, o que é que estás mais ligado? Vou-te dizer primeiro, Manic the Miner, assim à cabeça, spy vs spy? Manic Miner, Manic the Miner. Chegaste a escrever ou a programar alguma coisa, acho que ia comprar uns livrinhos. Sim, com quem não comprou e teclar, ou comprar na revista. Passar horas a teclar aquilo. E depois me dizes, ah funcionou, não é assim grande coisa. E no entanto passaste ali e terias quatro horas a escrever. E às vezes era tipo, três, quatro horas, onde é que eu tenho errado? E às vezes até o próprio código vinha errado. Está bem, Mano, um grande obrigado por esta breve entrevista, amiguinhos, o guru dos videojogos em Portugal. E aí 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 E aí